Olha só as minhas oito perninhas! Elas estão preparadas pra pegar e elas estão preparadas pra morder! Não, não! Essas patinhas vão ficar muito bem! Fala de ficar esperando que eu vou pegar todo mundo! Oi, Naty! Vibrei! Eu peguei a menininha! Olha a menininha! Vem cá, menininha! Conseguiu escapar, menininha! Foge! Mas eu peguei ela de novo! Eu peguei a menininha! É tadinha ou não é tadinha? É tadinha! Você acha que é tadinha, mandinha? É tadinha! Você acha que é tadinha, mandinha? Eu acho! Você acha que é tadinha, mandinha? Ah, não! Você acha? Você acha que é tadinha, mandinha? Pega ela aqui! Eu vi a Sofia caindo na armadilhinha! Foge, foge! Caiu aqui, Sofinha! Pega, pega, pega! Pega, Sofinha! Caiu, Sofi, Sofi! Elas estão tentando armar pra me pegar, mas elas não vão conseguir, não! Elas estão tentando desarmar todas as armadilhinhas! Eu já desarmei! Eu já sei o truquinho delas! Amandinha! Eu vou te pegar! Vou te pegar, amandinha! Quantas teias você tem? Eu tenho todas as teias do mundo! Já tirei! Já tirei! Tirou, Nath! Já tirei! Tirou, Nath! Tirei! Eu tenho um rack de teia, amandinha! Rack! Oi, Nath! Oi, Nath! Oi! Não pode, Tchê! Não pode! Não pode! Oi, Nathinha! Não! Eu peguei a Nathinha, Nathinha! Ah, não! A Nathinha foi pegar pela aranhinha! A aranhinha pegou a amiguinha Nathinha! Oi, amiguinha Amandinha! Oi! Não, não, não! A amiguinha Amandinha tá achando que vai escapar! O latinho é malvadinho e a Amandinha ele vai pegar! Oi, Amandinha! Oi, Amandinha Amandinha! Solta! Solta! Eu solto, Amandinha! Eu solto você, Amandinha! Eu solto você, Amandinha! Não! Não! É mentira! Eu peguei a Amandinha! O latinho pegou todo mundo e ganhou! Vamos ajudar as pessoinhas a ganhar da aranhinha! Vamos! Vamos! A pessoinha pegou a aranhinha, tadinha do menininho! Vamos trancar a aranha, Naquel! É uma aranha verde! É uma aranha verdinha! É uma aranha verde! É uma aranha cobra! É uma aranha cobra! É um jacaré! É uma aranha jacaréia? É uma aranha jacaréia? Oi, gente! Jacaréia! Será que a gente consegue ganhar da aranha jacaréia em três minutos? Da aranha jacaréia? Acho que sim! Aranha jacaréia! Eu já tenho a chave verde! A jacaréiazinha tá tão malvadinha! É a pilha pinha! Tem a pilha, Mãidinha! É! A aranha tá colocando o guarda-caixão! Como é que a gente consegue? A aranha malvadinha não é malvadinha! Vamos ter que nos arriscar! Vem cá! Nós vamos ter que pegar o sprayzinho pra jogar o sprayzinho na aranha! Aí a aranha vai ficar com perninhas pra cima e não vai conseguir pegar a gente! Não é? É! O sprayzinho fica bem aqui! O sprayzinho fica aqui! Eu tenho a chave laranjada pra poder abrir! Ah, não! A chave que eu tenho é amarela! Amarela! A gente tem que achar a chavezinha laranjadinha! Olha o que eu achei, Amandinha! O quê? Eu achei a coisinha pra abrir aqui, abrir! Agora tá faltando só a chavinha laranjadinha! Pega a chave é amarela! Amarela, não precisa! O cofre já tá aberto! A laranjadinha! Cadê a chavinha laranjadinha? Vamos procurar! Porque aquela aranha jacaré, ela tá presinha! Ela tá guardando o caixão, tá vendo? Ela tá trapaceando! Mas a gente vai ganhar, porque a gente é muito bom no joguinho da aranha, não é? É! A gente é muito bom! A gente só precisa achar a chavezinha laranjadinha! Cadê a chave? Aqui! Aqui no banheiro! Isso, pega! Pega a Amandinha, vem! Vem, Amandinha! Aqui, vamos! Agora a Nath e a Amandinha, vamos juntinho! A aranha tá achando que vai ganhar, mas nós vamos ser rápidos, não vamos? Falta um minuto! Abre aí, Amandinha! Agora eu pego o sprayzinho! Agora a pilhinha tá lá no banheiro? Tá no banheiro! Nath, você pega a pilhinha, tá bom, Nath? Tá bom! A Amandinha pegou a pilhinha! Agora eu vou jogar um sprayzinho na aranha, tá bom? Tá bom! Joguei! Agora é só colocar... Não toca a pilhinha! A aranha me pegou, gente! Ah, não! Foi só na coisinha! Vamos, gente, vamos! Abre aí! A chave roxa! Abre! Abre! Vocês não puxaram a coisinha, gente! Lotes! Eu me arrisquei pelo time! Vamos, abre! Vamos, escapa todo mundo! Aê! Muito fácil! Eu tapei pelo time no último segundo e consegui ganhar! Olha aqui o amiguinho Batman! Nós vamos ganhar rapidinho, não vamos? Não! Não vou, não! Não vou, não! Porque nós temos o amiguinho Batman! Batman! Não vou, não! Vai ser o primeiro que eu vou pegar! Você vai pegar o menininho Batman, Nath? Sim! Eu vou pegar ele! Dizem que vai pegar o menino Batman, tadinho do babá, tadinho do babá! Eu vou pegar o menino de capuz, ele já tá aqui! Pega o babá não, Nath! Pega o babá não, babazinho não, Nath! Eu vou pegar o babá! Pega o babazinho não, Nath, o babazinho! Eu vou pegar! A Nath disse que vai pegar o babazinho! Olha, Nath! Oi! Tadinho, né? Eu vou pegar a mandinha! Oh, peguei o Batman! Você pegou o Batman! Pega o Batman! Vou pegar o Batman! Ah, não, Nath, sai! Sai, Nath! Sai, Nath! Oh, Nath, desculpa, Nath! Volta aqui! Oh, Nath, eu te peguei aquela vez! Aceita as minhas desculpinhas! Nunca! Nunca vou aceitar as suas desculpas! Aceita as minhas desculpinhas, Nath, por favorzinho! Não! Não aceita! Não quer aceitar as minhas desculpinhas! Ela virou uma aranha mal vaidinha! Isso é um bugando! Ele tá bugando? Tá bugando? Tá bugando! A mandinha, pega aqui a mandinha! Essa aqui, ó! Amarelinha! Pega a amarelinha, mandinha! Amarelinha? Isso! A gente já sabe onde tá a larandinha, né, mandinha? Sim! Agora a gente tem que usar a verdinha! Onde usa a verdinha? Onde usa a verdinha? Aqui! É... Verdinha? Eu acho que ela... Ah, não, Nath! Ah, fora! Oh, Nath, Nath! Temos que desarmar as armas, armas! As armas, armas! Eu não vou, não! Me ajuda! Alguém usa pra desarmar as armas, armas! Olha, já abri! Nós já estamos bem avançados no nosso planinho! O nosso planinho já está bem avançado! Não pode avançar! Não pode avançar! Nós vamos avançar, Nath! Não pode avançar! Olha, aquele menininho tá fazendo bug! Ele é um trapaceiro, nem vai! Aquele menininho tá fazendo... Ah, não! Ah, não! Ah, não, Nath! Ei, Nath! Ai, que surta, patinha! Que surta, patinha! Tá tirando minhas armadinhas? Mais um segundinho e a Nath ia pegar o loquinho! Ele já tem a porta, a chave da saída! Mas o loquinho foi tão rapidinho, olha que eu tenho a mandinha! Nath, Nath! Nath, arainha! Quantas teinhas você tem, Nath? Eu tenho milhares! Eu tô usando o rack de teia! Ah, não, Nath! Eu tô! Ah, não, Nath! Você vai ficar guardando caixão, não vai, Nath? Eu vou guardar caixão! Você vai ficar assim, Nath? Assim é chatinho! Não é chatinho, não! Você tem que jogar pra valer, Nath! Pra valer, Nathinha! Tá todo mundo me trapaceando! Você acha que vai pegar? Não vai, não, Nathinha! Não vai, não! Vou pegar a amandinha! Ela tá com a chave roxa! Não vai pegar a chave roxinha, não, amandinha! Não vai, não! Não vai, não! Não vai, não! Abre a porta! Oi, Nath! Conseguimos desarmar mais uma! Botei mais uma amandinha! Quantas amadinhas que você tem! A Nath só tá fazendo isso! Nath, isso não vale, Nathinha! Vale sim! Vale sim! Ah, não, amandinha! Pode fechar a porta, amandinha! Ah, não, amandinha! Você me atrapalhou, amandinha! Eu perdi por sua culpa, amandinha! Eu vou ajudar a aranha! Eu vou ajudar a aranha! Ajuda a aranha! Ajuda a aranha! Aranha! O menino tá levando a pilha! Aranha, pega ele! Isso, aranha! Bem feito! Vou pegar! Agora eu vou ajudar a aranha! Não, menino! Pronto, Nath pegou o menino! Eva, obrigada! Nath, fica cuidadinho que o menininho vai usar o bug, tá bom? Tá bom! Ele vai usar o bug? O menininho tá subindo no segundo andar da casa e a amandinha, ela tá na frente! Ela tá no segundo andar também, Nath! Tá bom! Obrigada por dedurar! Dedurar mais! Dedurar mais! Eu vou dedurar todo mundo agora, Nath! Dedura! 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 Peguei ele, Nath! Não! O menininho usou o sprayzinho na Nathinha! Ah, não! Agora a amandinha desarmou a teinha e a amandinha vai colocar a pilhinha, aí ela vai conseguir escapar! Agora é só o menino abrir a portinha e os dois vão escapar da Nath! A amandinha e o menino ganharam! Tchau! Tchau!